Estás a ter dificuldades em melhorar no FIFA 22 e não sabes o que fazer? Agora vais poder ter coaches comigo, onde nós vamos corrigir os teus erros e potenciar aquilo que tens de melhor. Contacta-me no Instagram ou Twitter para saberes os detalhes. Até lá, bons jogos! Como é que é, malta? Daqui é o Gonçaro. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje, irei-vos trazer aqui então um vídeo com 5 dicas para vocês conseguirem atacar melhor no FIFA 22. Muita gente tem dificuldade ou está a ter algumas dificuldades e nós hoje vamos trazer aqui 5 dicas então daquilo que vocês têm que implementar no vosso jogo para conseguirem então marcar mais golos e consequentemente então ganhar mais jogos. Mas antes de mais, se gostam deste tipo de conteúdo deixem o like, subscrevam e também ativem o sininho para receber as notificações de quando os vídeos saírem. Links da Twitch estão na descrição, passem por lá. E também, se quiserem ter coaches comigo, mandem mensagem no Instagram ou no Twitter. e também sigam lá no Instagram ou no Twitter para estarem dentro das novidades quando as lives saem, etc. A primeira dica que eu vos quero dar então é em relação ao L1 e R1. Eu já fiz um vídeo acerca disso. Vocês podem ir lá e ver o vídeo em mais detalhe. Portanto, eu não vou estar aqui a entrar em detalhe neste vídeo acerca disso. Vocês podem ir lá ver a FIFA 22 como criar mais chances de golo. Pelo menos já estamos nela assim. Portanto, passem lá que realmente o vídeo está muito mais em detalhe. Mas então o L1 e o R1 servem então para o L1 mandar correr o jogador. E o R1 só dá para usar se vocês usarem comandos à FIFA. Neste caso, usarem no clássico. E o jogador é exatamente o contrário do L1. O jogador, se vocês usarem o R1, vem então ter com vocês. Ele aproxima-se do outro jogador que tem a bola. É exatamente igual. Funcionam os dois da mesma maneira. Só que um manda correr e o outro manda aproximar o jogador. Como vocês podem ver nesta jogada aqui, eu vou mandar o Fekir correr. Depois vou mandar também o Mbappé correr. Depois eu, ao mandar a bola para o Mbappé, vou mandar também o Jokolo correr. Depois vou mandar para o Bernardo. Aproveitando assim já para mandar também o Mbappé correr. Depois vou mandar aqui o Kanté correr um bocadinho. Que é para ele se aproximar um pouquinho aqui mais da frente. E ser um médio assim de modo a usar aqui para fazer um passo ali para a área. Para os nossos avançados. E o que é que faz este L1? Este L1 simplesmente serve para mandarem mais gente para a frente. Usem muito isto. Reparem. Olhem para a quantidade de jogadores que nós vamos ficar na área. Reparem. Também aproveitei um L1x. Mandei para o Kanté. E o Bernardo também lá foi. Neste momento nós temos 4 gais dentro da área. 4. 4 ou 5. Já nem sei. Acho que são 5. Tem aqui um em baixo ainda. Estão a perceber? Depois aqui foi só fazer uma troca de bola. Foi só fazer ali uma troca de bola com o Kanté e com o Mané. E foi só então fazer o golo. Reparem na quantidade de jogadores que nós temos dentro da área. Por termos usado o L1 para mandar o pessoal correr. Portanto, rapaziada. Passem no vídeo. O link vai estar na descrição. Realmente lá vocês vão ter o detalhe de tudo. E claro, conseguimos fazer o golo. Vão ter o detalhe de tudo e tudo mais. Portanto, passem por lá. E comecem a usar o L1. Porque realmente faz muita, muita diferença. Se vocês quiserem então chegar a um patamar mais alto. A próxima dica será então usar o radar, rapaziada. Vocês têm que começar a usar o radar. Isto tanto para o ataque como para a defesa. O radar serve para vocês verem em que posição é que estão os vossos jogadores. Em que situação se encontram. Se tem muita gente no ataque. Se tem muita gente na defesa. Neste exemplo aqui nós vamos só para atacar. Como é óbvio. Nós neste momento aqui, se vocês repararem. É só vocês então olharem para a minha webcam aqui em baixo. E vocês vão reparar que neste momento. Eu estou com os meus olhos a olhar para o monitor. Para o que está a acontecer aqui no meio. E se vocês repararem. Vai haver instantes em que eu vou olhar para baixo. O que quer dizer que eu estou a checar então o radar. O radar então é muito bom mesmo para quando for atacar. Para vocês verem como está a vossa equipa posicionada no campo. Se vocês têm muita gente na linha. Se tem gente no meio. Se está muito ocupada ali num sítio ou no outro. Portanto isso é muito importante. Vocês vão reparar agora no meu... Ó, viram? Olha para baixo. Como quem a checar aqui na linha de baixo está liberto ou não. Eu vou passar no Hakimi. E depois volto outra vez a olhar para baixo. Ao olhar para baixo. Quero estar a olhar aqui para o meu jogador da linha. E para o lateral do meu adversário. Para saber se a linha está disponível ou não. A linha não está disponível. Vou usar ali a dica anterior. Para puxar então o meu jogador. Como vocês podem ver ele está muito perto aqui do lateral. Aqui embaixo no radar. E portanto eu apenas vou simplesmente usar o R1. Chamo o jogador e ele desaproxima do adversário. E vem ter connosco. Aqui depois com o Fofana. Nós vamos outra vez. Quando a bola voltar para o Fofana. Vamos outra vez checar o radar. E desta vez é para saber como é que está posicionamento da nossa equipa. Reparem agora. Que eu já estou a olhar aqui para o radar outra vez. E portanto eu neste momento estou a ver. Onde é que estão os nossos jogadores no campo. Como é que está a equipa dele posicionada. A ver se está muita gente deste lado do campo. Neste caso está. E assim já sei que tem que ir lá para cima um bocado. Mudar a direção do jogo. Ir lá para cima. Vir cá para baixo. Para tentar tirar esta malta da frente. Que é muita gente. E portanto o radar serve para isso mesmo. Para vocês verem se tem espaços vazios. Como é que está a vossa equipa posicionada. Como é que está a equipa do vosso adversário posicionada. E serve para isso tudo. Porque assim vocês já vão ter uma noção. De como é que estão então as duas equipas posicionadas. E assim criar uma jogada já na vossa cabeça. E tudo mais. Ou então saber para onde não ir. Portanto é muito por aí. Usem o radar. É muito importante. Tanto para atacar como para defender. E portanto comece a implementar isto no vosso jogo. A próxima dica será então. Dominar a bola para o espaço vazio. Muitos de vocês. Eu não sei porquê. Têm a urgência. Ou então não sei. A necessidade. De dominar a bola sempre para a frente. Portanto vocês vão ver nesta jogada. Que eu vou dominar a bola sempre para o espaço vazio. Sempre, 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 sempre para o espaço vazio. Aqui. Com este jogador aqui. Com o gajo aqui da linha. Pumba. E a bola veio daqui. O que é que eu fiz? Dominei a bola para aqui. Porquê? Tem aqui um jogador. E tem aqui outro. Espaços vazios. Eram estes. Ou eram estes. Tão simples quanto isto. Vocês apenas tinham que dominar a bola para um lado. Ou para o outro. Vocês não vão dominar a bola para a frente. Está lá um defesa. Vocês sabendo que os toques são muito horríveis este ano. Os toques são mesmo maus. Portanto o jogador vai se virar devagar. Se vocês virarem para cima de um defesa. Ele vai roubar a bola quase de certeza. Bem malta. Desculpa a interromper o vídeo. Eu vim aqui só deixar que estão aqui umas palavrinhas. Se vocês quiserem ter coaches comigo, mandem mensagem nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram. Que eu irei responder-vos e dar-vos os detalhes necessários então para terem o coach comigo. E também deixem um likezinho no vídeo se não gostar. Subscrevam e também ativem o sininho para que sejam inscrições quando os vídeos cheirem. Siga também no Twitch. Está aí na descrição. Portanto espero que gostem do vídeo. É muito por aí. Eu vou estar sempre, sempre, sempre a dominar a bola para o espaço vazio. Aqui outra situação. Reparem. Olhem para o meu analógico ali em cima. O jogador dele está aqui. Portanto o espaço que eu vou dominar a bola é deste espaço todo aqui para trás. Portanto para a frente não. Para a frente impossível. Agora se eu quiser dominar a bola é naquele espaço para trás. E é isso que eu vou fazer. Eu vou dominar a bola aqui para o lado e vou me virar então para o espaço vazio atrás. Portanto é muito por aí. Vocês têm que dominar a bola mesmo para o espaço vazio. Porque não há necessidade nenhuma de vocês olhem. Aqui que canto é. Por exemplo. Ele vem aqui com o jogador deste lado. Ele vem nesta direção. O que é que eu vou fazer? Vou dominar a bola para este lado aqui. Que é onde o espaço está vazio. Portanto eu não vou dominar a bola para este lado. Porque o meu adversário está lá. É isto que vocês têm que fazer. Claro que dentro da área vocês vão ter que arriscar um bocadinho mais. E também aqui vocês vão ver neste lado aqui que o espaço aqui é um bocadinho mais apertado. Mas mesmo assim vocês têm que ter um bocadinho de noção do espaço vazio. Neste caso aqui eu queria fazer a combinação com o Luenberg. E portanto o espaço que eu vou ocupar será aqui um bocadinho este aqui à frente. Eu vou dominar para ali porque eu quero fazer a combinação com o Luenberg. Portanto eu vou ocupar ali aquele espaço um bocadinho para a frente. Como vocês viram. E depois. Mais uma vez com o Luenberg. Aqui aproveitar o espaço. Mais uma vez. E depois voltamos atrás e tudo mais. Portanto. Sempre dominar a bola para onde tem o espaço vazio. Porque realmente depois assim não vão perder a bola. Ali o combate é exatamente igual. Vocês têm que ter noção dentro da área que o vosso adversário pode tentar adivinhar. Portanto vocês têm que ter aqui um bocadinho de cuidado ao dominar dentro da área. Mas pronto. Vocês entenderam o conceito. Tentem sempre dominar a bola para o espaço vazio. Porque assim vocês vão perder muito menos bolas. Porque muita gente acredita que perde as bolas completamente desnecessária. E começa então a sofrer mais golos por causa disso. Dominem a bola para o espaço vazio. Estejam atentos ao movimento dos defesas. Aonde estão os defesas do vosso adversário posicionados. E assim comecem a dominar a bola para o espaço vazio. Comecem a dominar principalmente melhor a bola. A próxima será então usar o sprint. Vocês vão ver nesta jogada que eu apenas vou usar o sprint duas vezes. E é por tempos mínimos. Reparem. Nesta jogada toda a construção dela é sem sprint. O meu sprint é o R2. Portanto vocês têm que estar a ficar no R2. Reparem que até agora zero de sprint. Não vale a pena. Aqui usei um bocadinho. Aqui usei um bocadinho só para a bola quando chegasse ali à beira do... Só para chegar a primeira à bola. E depois tirei logo o dedo do sprint. Depois, aliás, estou a usar três vezes. Temos que ser assim desta aqui. Depois aqui com o Fofana. Reparem. Eu aqui não queria muito voltar para o lateral outra vez. E eu sabia que o jogador dele vem na minha direcção. Portanto ele vai fazer isto aqui. Mas como eu estou apenas com a analógica. Eu apenas vou dar assim um tap no R2. Neste caso no meu botão de sprint. E o meu Fofana vai dar um pequeno boost. Mas logo a seguir eu vou retirar o dedo do sprint. Vocês podem ver então. Que eu vou dar um boost. E logo a seguir vai o roll para controlar logo o jogador. Depois, ali na linha, vamos fazer aqui a combinação com o Lundberg e o Mbappé. E vocês veem que até o jogador chegar perto da bola eu vou usar o sprint. Mas antes de dar o toque na bola eu vou retirar o dedo do sprint. Como vocês podem ver, já retirou o dedo do sprint. Era só para garantir que ele chegava primeiro. E depois, então, a partir daqui não vou usar mais sprint. Portanto, o sprint é quase desnecessário para vocês jogarem. Tirando uma situação ou outra que vocês têm que usar. Mas como vocês podem ver aqui, eu chego à baliza do meu adversário apenas com toques mínimos no sprint. E, portanto, sem qualquer necessidade de usar o sprint. Portanto, muitos de vocês vão estar a usar o sprint sem necessidade alguma. Vocês vão estar a perder a bola porque os domínios com o sprint vão ser horríveis. Os rematos não vão sair bem porque estão a estar com o sprint. O remato não vai tão preciso. Os passos quando vocês fazem com o sprint também não vão ser nada precisos. Portanto, o sprint é quase desnecessário. Vocês não precisam de usar sprint nenhum. Só vos vai atrapalhar. E, portanto, parem de usar o sprint. Também tem um vídeo aí no canal de como usar o sprint e tudo mais. Portanto, passem todo mundo por lá. É dos vídeos mais recentes. Portanto, passem por lá. E, portanto, parem. Parem mesmo. Adibituem-se a jogar sem o sprint porque vocês vão sentir melhoras muito, mas muito boas. E a última dica será, então, reciclar a bola. Muitos de vocês têm também a necessidade de apenas jogar para a frente. Vocês pegam na bola. Podem ter de uma pessoa à vossa frente como podem ter 30 mil defesas à vossa frente. Não importa se têm um defesa ou 30 mil. Vocês têm a urgência e a necessidade de irem sempre, sempre para a frente. Não há necessidade. Reparem aqui neste lance. Eu vim para aqui com o que é que diz que acho que é o Diata. Reparem. Muitos de vocês, o que é que vão fazer? Vão tentar ir para a frente. Errado. Porquê? Vocês têm apenas um jogador aqui que está tapado por estes dois defesas. Têm um jogador aqui que está no meio que está mais ou menos sozinho. Mas o lateral está a vir para nós. Portanto, não tem muito tempo para passar a bola ali. E depois, não tem ninguém a entrar ao segundo posto ainda. Se vocês, por acaso, conseguissem sair daqui e tivessem a certeza que ia estar ali alguém, era uma coisa e podiam ir. Não estou a dizer para não fazerem estas jogadas. Mas, quando vocês não têm a certeza e, neste caso aqui, vocês olhando, não veem lá ninguém e os vossos jogadores ainda estão todos atrás, vocês voltem para trás, voltem ali para a linha, voltem para o meio, troquem a bola, reciclem o jogo, porque isto aqui, vocês vão ter tempo de pensar no que podem fazer, vão estar a movimentar a defesa deles, como vocês podem ver, a usar a largura toda do campo, como vocês podem ver, de um lado para o outro, com tranquilidade. Aqui, Culemberg, já não há mais passo? Não forcem o passo, não forcem a jogada, voltem para trás. Aqui, Culemberg, tanta gente à frente do Culemberg. Para que é que eu vou estar a ir para a frente dos defesas, quando não tenho lá nenhuma opção de passo ali na área e quando posso voltar, então, para trás? Volto para trás, troco aqui um bocadinho de bola, que eu cantei com o Mendy, troco, troco e agora sim tenho espaço ali com o Culemberg, consigo abrir o espaço aqui, abro o espaço aqui também no meio da área, encontro um bapé sozinho e é agora que eu vou fazer o passo para o meio da área. Vou, então, aqui fazer uma skill ok. Acabo por falhar, mas estão a perceber a jogada? Reciclei de um lado, aqui do lado em baixo, reciclei lá em cima duas vezes e, portanto, é preciso até calma a jogar, é preciso vocês trocarem muito a bola contra este gajo de dropback, vocês viram que ele tenha muita gente dentro da área. Portanto, é preciso terem muita calma, reciclei mais o jogo, não tenham essa necessidade de apenas ir para a frente, para a frente, para a frente, porque o jogo não vos vai deixar ganhar se vocês forem apenas sempre para a frente, para a frente, para a frente. Vocês têm que reciclar o jogo. Se não houver um espaço, uma linha de passo, para vocês aproveitarem nessa jogada, voltem para trás e para o outro lado, comecem a trocar um pouco mais a bola e, quando acharem esse espaço ou o passo para atacarem, vocês aí sim é que atacam esse espaço. Portanto, é muito isso, rapaziada. Apliquem estas cinco dicas no vosso jogo. Se gostaram, deixem o like, subscrevam-me e também ativem o sininho para receber notificações de quando os vídeos cheirem. Links da Twitch estão na descrição, já sabem, passem por lá, temos live quase todos os dias. E também, se quiserem ter contos comigo, mandem mensagem no Instagram ou no Twitter, que também estão os links na descrição. Aproveitem e sigam-me lá também para saberem quando os vídeos cheirem, etc. Portanto, rapaziada, espero que tenham gostado, espero que tenham ajudado. Daqui foi a começar. Até à próxima.